Uma fatia de Carpátio, esta é a espessura do travesseiro que me agrada. Exagero? Claro! Tudo nesta vida é exagero. Ela própria, principalmente. Vem com suas gracinhas, arrebata nos amores, nos encantamentos, para depois levar embora. Voltemos ao travesseiro. Afinal, me dei ao trabalho de usá-lo como nome desta despropositada crônica. Despropositada, sim, novamente, o exagero em infindáveis eufemismos que sempre nos acometem. Tudo isto para aclarar contra a memória do Marcos e seu infame uso do travesseiro. Toda mulher já amou o Marcos. Se ainda não amou, fuja de todos que aparecerem. São perigosos. Pois bem, o Marcos tinha mania de usar o travesseiro entre as pernas na hora de dormir. Dizia que era bom para a coluna. Só não fez bem para a minha no fardo da tristeza que arrematou. Do travesseiro, nenhuma das pernas de ganso restou.